Mapa do hospital, eu não sei do que eu vou jogar, mas o Buz sempre é Seer e Priestess. Priestess principalmente. Venirem Disciple. Acho que eu vou de Geisha. Deixa eu ver uma skin que eu nunca usei. Forcelain Doll. É uma skin que eu nunca usei, eu não lembro de ter usado ela. Quando eu ganhei ela eu usava toda vez, porque é uma skin muito bonita. É uma skin B bem detalhada na verdade, então eu vou com ela mesma. Prisoner Cheerleader Merc. Eu tô com TP, então qualquer coisa eu só dou um TP no Prisoner. Nossa, isso eu tiro o mercenário e põe o Eidling, é o sonho. Vai, vamos dar um pronto logo antes que ele mude de ideia. Tá, eu vou nascer na cheque. É. Fiz bem. Só ir nas ruínas no Prisoner, então. O legal é que quando a gente joga Rank e seleção de Spawn, os Spawn são bem aleatórios, né? Porque você que escolhe. Já achei ele. Era pra pular a janela, sua filha da puta, e não jogar borboleta. Obrigado, amor. Desculpa pelos palavrões. Tudo, hein? Tá. Não vou reclamar. Nossa, Legendary Rank joga assim, gente. Tá tudo bem, hein? Você não conseguir kaitar é uma coisa. Você ser uma completa idiota e não ter o Game Sense é outra. Eu sempre vou valorizar mais Game Sense do que kait. Isso pode ter certeza. Pia da puta. Toma. Era pra pegar em você mesmo, não no Prisoner. Tudo. O Tide não foi muito efetivo, até porque... Meu Deus, Geisha! Não joga borboleta não, meu amor! Pega, menino. Nossa, eu tô todo bugado hoje. Opa, opa. Começando. Ah, Prisoner. Tá cansadinho, né? Eu sei. Aumentei a sensibilidade dessa bicha. Agora ficou bem assim pra jogar borboleta. Nossa, salvou já. Não. Eu fui no hospital, mas eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Cadê? Tudo. Gente, foi tão aleatório o Aydelin ganhou uma skin de escola, né? Vocês acharam também? Eu achei bem aleatório. Eu não esperava. O ping aumentando. Zadio. Foi como eu já falei, eu dei uma bola desanimada do E-Dever por causa do ping, porque tá muito chato jogar assim, sério mesmo. Porque com o ping normal você já é complicado ganhar e tudo mais. Agora, com o ping alto assim é pior ainda, entendeu? Vou esperar meu TP carregar. Não. E aí E aí E aí E aí Ai que delícia Que sabor delicioso Enhunt ainda Detalhe Vou colocar esse bicho aqui Vou colocar esse aqui E eu consigo ter uma visão Bem ampla De tudo Principalmente se a cheerleader for salva O que eu acho difícil Eu não salvaria Mas tudo bem Olha ela está por aqui Vou acampar até o fim Até porque É uma vitória Acabou a prenda Acabou a prenda Toma Bora Tenho 15 segundos para matar você Consegui Nossa Ainda matei todo mundo Ai foi tudo Amo que amo Amo que amo Vamos para a próxima partida Então Foda esse ping Se não fosse isso Acho que eu Entregaria um pouco mais De gameplay Eu não tenho mais medo De antiquaria Então eu vou continuar Banindo pieces Se vier uma antiquaria Ela me comer Nessa partida Nossa Nunca mais vou deixar De bloquear ela Em mapa pequeno Mas acho que ninguém vai pegar Ela Já está com o time completo Foi um Investigator Gardner Menina Jornalista Enchantress Sucesso Acho que eu vou então Com blink E trump card Eu não sei qual das trump cards Que eu uso Essa não tem impulsivo Mas não tem problema A guixa geralmente Não carrega hit Então vai essa mano Ai que sabor Vou no É o zapato Óbvio Vou no menino Do bombeiro Inclusive Eu deveria jogar mais Com o bombeiro Eu só jogo com ele No off Porque eu acho ele Tão legal É gente Quando eu não estou gravando Eu jogo com cada Atrocidade Que vocês nem imaginam Então é aquilo Ai gente Uma ping 168 Agora sim Dá pra jogar Seria bom Se tivesse em 140 Né Tudo Tudo Deveria ter feito isso Antes Só que tem que grudar A borboleta No divo Pra fazer isso Tá Acho que agora ele morre Não tem muito o que se faça Aqui A não ser que ele tenha Flywheel Não tem porque Tava com build de kite Né Quando pulou a janela Já fez o babado Já imaginava Não estar com flywheel Quem vai salvar Eu suponho que seja Jornalista Eu acho que ela Spawnou pra cá Né A gente entra Está lá Já está todo mundo Em máquina Essa guerra Não está com ping Verde Isso Dá um early save Pós Meia vida Full presence Ganhei um dash É igual o espelho Da Blood Queen Uma dica pra vocês Ah Ai Jogou bem agora Mas faltam Três máquinas Então Pode ser que eu ainda Consiga fazer alguma coisa Tá Foi tudo É só dar um hit Meio girando Que bofo Essa bola Fica aí pra sempre Será Acho que fica Né Eu já vou quebrar Porque o lugar Que ela está É meio Preocupante Olha os detalhes Nas costas Do É Kimono Que diz Não sei o nome Dessa bugigã Tô brincando Tô brincando Tá bom Porque Né As gatas Aí O Twitter Foi Pelo menos No dia Que eu tô gravando Só que o Twitter Já não existe mais Mas as gatas Do Twitter Ainda estão vivas Que bicha Do capeta Do capeta Nossa Que lindo A razão A razão A razão Que moço Que bofo Que merda Que merda Achei que ela estava fazendo a bolha, essa safada. Dá tempo de abrir a porta até meu TP carregar, então GG, ganharam, arrasaram, foi tudo. É, empate, que geralmente a gente ganha. Dessa vez não foi legendário, então eu vou bloquear apenas a Priestess. Vem os mamuts aqui. Pode vencer, vem com tudo. Imagina se eles bloqueiam o Geisha, eu vou ficar chateado. Nossa, sabe o problema? Esse menino aqui basicamente falou que vai chegar no grifo e vai parar de jogar rank. O problema é que quando você chega no grifo, as partidas vão achando mais rápido, né? Em teoria. E eu acho que ainda acontece, eu não sei. Faz tempo que eu não jogo rank de Survivor. Mas quando desce da Season você chega quase em servo e pra subir depois não é nenhum problema você ganhar ou perder partida. O problema é você achar partida. Porque demora muito, sério. Eu acho que Season que vem eu vou estar no Mamute 5 por aí. Porque eu não estou jogando rank de Survivor também, então... Foi triste. Falta umas duas essências pra eu garantir um acessório A na garantida. Eu não lembro de quem que são os próximos, mas eu estou pensando em guardar. Porque eu não quero Opera Singer e eu não quero menino... Aeroplanista. Ah, gata aí. Você jurou, né, Enchantress? Gostaram do lacre que eu fiz? Façam aí na casa de vocês também, quando forem jogar de Geisha. Grava o replay, posta no TikTok e me manda. Olha só. Que Geisha tesuda, velho. Jurou. Gostaram, né? Que abusadinho é esse decodificando na minha cara. Eu aqui. Uiu, hein? Passou da meia Toma E saindo a paleta Que vai demorar mais o stun ainda Vai demorar menos no caso Seria tudo se tivesse paletado do lado de fora O mágico tentando confundir as pegadas Olha gente Quando a geisha ela É gente Se eu tivesse um ping verdíssimo Não Não Se eu tivesse um ping verde Eu com certeza poderia muito bem fazer isso novamente Eu achei que ia dar dash nessa menina aqui Mas não deu O que importa é que a vida dela passou Gente como assim Aqui eu joguei mal Confesso Errei foi molequinho Toma Olha esse coreano na minha cara Gente que flywheel torto foi esse Tudo Tudo Nossa Eu sei onde está o Magic Naquela máquina bem ali Onde está o chifre da Gate Bem ali que ele está Não é perfumer Eu achei que fosse o mágico Porque eu vi o negócio da perfumer A silhueta dela terminou Numa máquina lá e essa já estava mexendo Nossa, tudo bem A gente vai ter que decodificar uma nova máquina De todas as formas Querei que o Dash estivesse cortado Na árvore Nossa, falta só essa máquina Ai, aqui eu joguei Tudo, tudo, tudo Doctor, filha de uma puta Poderia muito ter dado errado Aquilo que ela fez Nossa, o mágico estava segurando Ai, eu botei fé É, a Doctor não se levanta mais Você já imaginava Porque a hora que eu derrubei ela Todo mundo saiu de perto Então é isso Ai, gatinha Você não tem o que fazer com você mais Acabou Acabou, acabou, acabou Ainda consegui virar essa partida Ai, ai, como é bom ser bom Só me garanto com essa boneca Tira a guixa de mim pra ver Querida, se eu consigo Ai, ai, não consigo não Eu não vou conseguir Cadê, eu vi o O negócio vermelho Ah, tá aqui Ah, já tá aberto Ó, pra você Arrasou Vai embora Não dá nem pra usar Just Deserts aqui Que pena Mas enfim, galera As partidas foram essas Espero que vocês tenham gostado Foi tudo Tchau Tchau